Aqui nossa baia de amiralcana branca Uma baia mais pedida De todas, né? Preferida aí Aqui uma fêmea Tá bem a carinha dela aí Tem gente que fala que eu Mostro as aves rápido, né? Aí depois reclama que o vídeo fica longo Então vamos mostrar devagar Estamos aí com três fêmeas Dois machos Vem cá, vem Vem cá, vem Lembrando que nossas aves tem Umas penas um pouco mais vermelhas Nas costas, vem cá, vem Vem cá Então pode acontecer, claro Vai nascer no mesclado Igual ela aqui, não tá suja não Tanto na barba E ele ali tem nas costas O galo cobrindo aí Por cima, ó Ele tem uma pena preta Minha mão suja Uma pena preta na cauda Uma só Os filhos dele sempre nascem com uma coisinha preta E esse avermelhado aí Joguei o milho hoje Pra ficar mais calmo Joguei bananeira Então Essas criancinhas aí Já viram mil flores Agora a branca Eu vou mostrar pra vocês A preta Que não tá 100% preta, né? Mas a gente vai tentar ir aí Abrindo Pra manter Com mais outras cores Olha aí A barba Dessa galinha Isso aí com certeza É o Quem tá Cobrindo assim É o O nosso Como é que chama, gente? Semana Semana é pegador Então vamos lá ver a preta, né? Então vamos lá ver a preta E aí Vamos lá ver a preta Obrigado.